Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e aqui no canal a gente mostra um pouco da nossa vida no Japão. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês um tema polêmico que tá sendo muito falado aí nos canais do YouTube e que tá gerando até um pouco de desespero na galera, que é... Tá rolando uma crise no Japão? O que que tá acontecendo, né, com as fábricas de autopeças? O Japão está às mínguas! Principalmente porque agora eu e o Leão estamos trabalhando em fábrica de autopeças. Mais especificamente, nós estamos trabalhando numa fábrica de amortecedores na cidade de Kanishi, em Guifo. Se você for daqui da região, você deve saber que fábrica é essa, é que eu não posso ficar falando nomes e mostrando sobre a fábrica. Vamos ao que interessa, que eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. Muitas pessoas me perguntando, preocupadas, o que que tá acontecendo, se isso afetou, como que tá a situação aqui. Eu vou falar um pouco assim, no geral, sobre isso e como isso afetou a gente, né, de forma direta e indireta. Então assim, galera, esse problema da Toyota, vamos falar, vamos dar nomes, né, aos bois. Aqui nesse vídeo não vai ter como a gente não falar nome, mas tá rolando um problemão aí na Toyota e não é de hoje. De vez em quando eu leio algumas notícias, né, e eu dei até uma, fiz até um levantamento aí pra ver as últimas notícias. Eu vou só citar alguns exemplos aqui pra vocês terem uma ideia de como é frequente, né, ter alguns problemas, alguns escândalos, coisas que fazem a produção cair aqui no Japão. Em 2022, há um pouco menos de dois anos, teve uma paralisação em todas as fábricas que forneciam, né, peças pra Toyota, porque rolou um ataque cibernético e isso faz, já fez também a produção cair. Em outubro de 2023, teve uma explosão em uma fábrica que fornecia componentes de molas também pra Toyota. Isso fez faltar peça e a produção cair bastante. E aí em dezembro, rolou uma super bomba. Se você trabalha no Japão, não tem como. Se você trabalha ou se você vê notícias sobre o Japão, não tem como você não ter ficado sabendo disso. Porque a Daihatsu, ela admitiu que falsificava testes de qualidade há mais de 30 anos. Então isso aí fez, assim, o que tava ruim piorar. Porque as ações caíram muito, muitas fábricas fecharam, muitos, muitos, muitos funcionários foram demitidos. Inclusive nós acabamos sendo afetados porque a gente tinha saído da fábrica que a gente trabalhava, que não tinha nada a ver com autopeças, pra trabalhar em uma fábrica de autopeças. E aí veio essa bomba da Daihatsu bem no finzinho de 2023 e acabamos não sendo mais contratados. A fábrica que ia contratar a gente falou, não estamos contratando novos funcionários. Inclusive, muito pelo contrário, eles estavam dando algumas folgas porque parou, né, a produção. E aí quem vai querer comprar carro, né, gente, sabendo da marca, quem vai querer comprar um Daihatsu? Você olha aqui na rua, só tem carro japonês andando. E Daihatsu tem aos montes. Então, assim, perde a credibilidade, não é verdade? Perde a confiança e aí eu sei que caiu muito. Até hoje isso aí tá um pouco, né, tá afetando um pouco ali as fábricas. E logo dia 1º de janeiro veio aquele terremoto muito forte também, que afetou o Japão. E isso também fez com que a produção caísse bastante. Então, foram acontecimentos, assim, seguidos, né, que acarretou nessa queda de produção. Tipo, como se não bastasse, ainda foram acontecendo outros escândalos. Ainda no final de janeiro, eu sei que seis linhas que forneciam pra Toyota, elas também pararam, porque eles detectaram fraude em umas certificações de motoriza diesel. Então, assim, sempre tem coisa acontecendo. E aí, por último, agora, né, deu um problemão no Prius. Mais de 135 mil modelos de carros, eles chamaram pra recall, porque tava tendo problema, tipo assim, de entrar água nas portas traseiras do carro. E isso poderia acarretar em curto-circuito. E aí, meu, isso aí fez com que caísse muito a produção em quem fornece, né, principalmente pra esse modelo Prius. Na fábrica que nós trabalhamos, a gente faz amortecedores, não só pra Toyota, né, são pra vários modelos de carro. Então, assim, falando agora sobre nós. Isso afetou a gente? O que aconteceu, né? Vou começar falando pelo Leão. Ele não tá aqui comigo, mas a gente conversou antes daqui. Eu vou passar a experiência e o que tá rolando. O Leão, ele trabalha abastecendo linhas. Ele dirige um carrinho, então ele abastece um pistão, que é só uma pecinha que vai dentro dos amortecedores. Ele abastece três linhas. Uma dessas linhas, ela faz amortecedor do Prius, que é justamente esse carro que deu problema. Essa linha, sim, gente, foi muito afetada. Primeiro, eles estavam sem horas extras. Depois, a gente sabe que o chefe veio falar, olha, vocês vão ter, só vão trabalhar meio período. Então, pra eles, caiu muito. Só que as outras duas linhas que o Leão abastece, continuaram rodando normalmente. Então, o Leão, ele tem horas extras todos os dias. Não tanto quanto eu, mas ele tem. Ele faz pelo menos uma hora extra ali todos os dias. Agora, a Minho. O meu setor inteiro só faz borracha de vedação. A borrachinha de vedação de óleo dos amortecedores. E como eu falei, não é só de um modelo específico. A gente faz a borracha de vedação pra fábrica inteira. O meu setor não foi afetado. Eu faço ali, a gente tem uma média de duas horas extras todos os dias. Inclusive, tem pessoas que fazem três horas. Nesse sábado que passou, alguns funcionários tiveram que trabalhar. Quando você trabalha aqui no sábado é bom também, porque você ganha como se você estivesse fazendo horas extras o dia inteiro, né? Então, falando por nós, apesar da gente estar dentro de uma fábrica de componentes automotivos, pra nós não afetou muito. Então, assim, eu achei importante vir falar pra vocês, porque eu acho muito sério a gente fazer um terrorismo na internet falando não, o Japão tá em crise, o Japão tá horrível, não tá dando pra viver. Acho muito difícil a gente se medir pela régua do outro. E também, galera, a gente tem sempre reuniões, né? Antes de começar o trabalho. O meu chefe, na reunião do começo dessa semana, ele já falou que a Toyota voltou a funcionar normalmente. A única coisa é que eles não iam fazer novos pedidos, pedidos de novas peças em abril, só a partir de maio. Então, até o final de abril, eles usariam só as peças que já estavam prontas, né? Não ia ter produção nova. Mas, assim, nós sabemos que muitas pessoas ficaram, foram afetadas sim. Não vou ser hipócrita aqui de falar, não, tá tudo ótimo. Muitas pessoas, a gente sabe que tá rolando aí, a Yamaha demitiu mais de 200 funcionários. Muita gente falando que tá tendo folga forçada. Só que, assim, gente, agora também veio o fechamento do ano fiscal aqui no Japão. É uma época que eles não fazem muitas movimentações, não fazem muitas contratações. Eu ainda acho um milagre eu ter sido contratada justamente no fechamento, na época do fechamento do ano fiscal, né? E o que eu quero falar pra vocês também é que, tipo assim, o Japão nem tudo tá perdido. Não dá pra gente entrar em pânico, porque o Japão, ele não se resume só a autopeças. Claro, tem algumas províncias aqui, tipo Haiti, né? Que o forte deles é autopeças, né? E quando cai, afeta pra todo mundo. Mas, assim, não dá pra gente fazer um terrorismo porque o Japão não se resume só a isso. Quer um exemplo? Claro, a fábrica que nós trabalhávamos antes, né? De pedir as contas. Era uma fábrica que fornecia pra equipamentos hospitalares, né? Era uma injetora plástica, na verdade. E ela fazia pecinha de soro, coisas plásticas. E lá não afeta em nada, né? Porque itens hospitalares não deixam de vender nunca. Fábricas de alimentos. Elas não costumam parar também, porque alimento é uma coisa que é sempre. Então, não dá pra gente falar assim, o Japão está em crise, o trabalho no Japão está péssimo. Porque o Japão não se resume só a autopeças. Assim, eu só senti um pouco de necessidade de vir aqui, né? Falar com vocês isso. Porque muitas pessoas me mandam mensagem, me perguntam, e aí, Manu, como que está as coisas? Eu falei pra vocês que eu viria aqui contar pra vocês um pouco também como é o nosso trabalho novo. Mas veio esse... Eu vejo que está rolando muito essa polêmica aí. Então, eu pensei, vou aproveitar aí essa deixa e vou contar pra vocês como está sendo a nossa experiência, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês aqui como está sendo a nossa experiência com essa crise. Resumindo, sim, está rolando aí uma queda grande, está rolando uma baixa na produção. Muitas pessoas estão sendo afetadas, sim. Mas, como eu disse, a gente não pode se medir pela régua do outro só. Porque muitas pessoas estão trabalhando normalmente ainda. Depende muito de qual segmento você está trabalhando, tá bom? Não vamos nos desesperar, nem tudo está perdido. A gente tem que ter consciência que o Japão é um país que... Pra quem trabalha em fábricas, né? Que tem isso de altos e baixos. A gente convive com pessoas dentro da fábrica que trabalham aqui há 15, 20, 30 anos. E eles falam, e é assim mesmo. Tem altos e baixos. Então, se você quer viver aqui, você tem que ter consciência de que pode acontecer. Por isso que eu falo pra vocês, tentem se organizar financeiramente também. Aqui é um lugar que a gente tem muito acesso fácil às compras, às coisas. Acho que a gente tem que tentar ter um pouco de cabeça pra isso. Porque se vem uma crise dessa, se você tem folga forçada, apesar de você receber, numa folga forçada, você recebe 60%, mais ou menos, né? Depende muito da empreiteira, mas é mais ou menos 60% do seu TEID. O TEID é a sua jornada normal, 100 horas extras, né? Você recebe, mas ainda assim é um pouco mais difícil, né? De você se manter só com 60%. Então, é bom a gente ter sempre esse planejamento financeiro, cuidar, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. É isso, galera. Não vamos nos desesperar. Vamos ter fé que logo tudo volta ao normal. E eu quero muito que vocês me contem aqui nos comentários. Divide com a galera a sua experiência, como que tá pra você aí na sua fábrica. Deixa a sua experiência aqui pra gente, comentários com muito respeito, pra poder ajudar a galera. Então, acho que o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Obrigada, um beijo e até a próxima.